E aí, pessoal, estou aqui exatamente para comer essa comida maravilhosa, caseira, mas com tanto sabor. E aí é com essa carne assada aqui. Tem que comprar essa carne, mas eu não posso comprar nada agora porque a geladeira, o freezer, ela é pequenininha. Até estou acostumada com aquele freezer, eu gosto do freezer grande também. Por um lado é bom, porque fica tocando, fica comida velha também. É, mas é bom, né?